Fala galera da Social Can, vou apresentar a música pra vocês, Thales Roberto, Arde Outra Vez, uma música que eu gosto muito, preste atenção. Eu não quero mais viver, longe da Tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar, voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Senti a Tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi sobre ilusão, confesso que andei perdido sim, Mas hoje te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os Teus rios, voltar, Senhor, para os Teus rios. Me molhar, me lavar, me ensinar, me expirar e ardir, outra vez, no meu coração. Me molhar, me lavar, me expirar e ardir, outra vez, no meu coração. De braços abertos, quero te perceber, filho, eu estava lhe esperando você, pra mim você é tudo o que sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos, quero te perceber, filho, eu estava lhe esperando você, pra mim você é tudo o que sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos, quero te perceber, filho, eu estava lhe esperando você, pra mim você é tudo o que sonhei um dia, eu te amo.